Fala galera! E aí, tudo beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal? Dessa vez eu estou aqui em Peixoto, é uma cidade de Minas Gerais, fica mais ou menos duas horas ali de Ribeirão Preto Nós alugamos um rancho pra passar o fim de semana aqui com alguns amigos e eu vou mostrar esse rancho pra vocês Ele tem um ótimo custo-benefício, fica aqui ó, bem na beira da represa, como vocês estão vendo aqui atrás Tem sete quartos e eu vou mostrar esse rancho pra vocês e no fim eu vou falar o preço que nós pagamos, beleza? Se você está chegando agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like pra fortalecer aqui o canal Eu costumo postar um vídeo toda semana sobre viagens, lugares pra você viajar, pra conhecer, dicas de viagem, como economizar em viagem Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é seu canal Bora comigo em mais um vídeo, bora ser feliz, bora viver Galera, e aqui então é uma visão do rancho, aqui do olhar da represa, né? Ele fica realmente bem dentro da represa praticamente Tem uma piscina ó, que gostosa Uma piscina com uma cascatinha Ali tem uma parte mais rasa, pras crianças brincarem, pra ficar sentadinho ali também Tem esse coqueiro maravilhoso que a gente já tomou uma água Vou abrir a câmera, pra vocês darem uma olhada E tem esse pier ó, olha que gostoso E aqui tem uma coisa muito diferente É o único pier aqui da região que tem esse trampolim Então já veio uma galera de jet ski aqui pra querer pular do trampolim Ele é bem alto Depois eu vou filmar alguém pulando pra vocês Olha que gostoso, galera, que coisa mais linda A galera tá ali ó, tomando uma ceva, curtindo E esse aqui então, é o rancho que nós alugamos Eu vou levar vocês lá em cima também, pra dar uma olhada Olha a água galera, que coisa mais linda Limpinha, limpinha E pelo fato de ter esses morros em volta A água fica verdinha, coisa mais linda Nossa, na hora que eu cheguei aqui de manhã Até me emocionei de tão lindo que é esse lugar Olha lá o Du, ó Vocês já viram o Du no meu canal Lá no rolê de Natal E o Bruno também, o Bruno tava naquele de Capitólio O legal aqui também do rancho É que ele tem esse acesso aqui pra descer Jet ski, embarcação Aí os meninos trouxeram jet ski E tá amarradinho ali ó Tem uma cachoeira também, muito famosa Os meninos foram lá de jet Eu vou deixar uns vídeos aqui Não sei se eu vou conseguir também Mas eu vou pegar os vídeos que eles fizeram Vou deixar aqui na sequência pra vocês verem Então tipo, se você reservar aqui Saiba que tem essa atração também Dá mais ou menos uns 10, 15 minutos Indo de jet ski Linda, linda Uma cachoeira enorme A coisa mais bonita Ó galera, então essa aqui é a piscina Tem a cascatinha Aqui tem um banheiro A banheiro só pra homem né Tipo de mijar Aqui a área de churrasco A parte que a gente mais curte aqui do rolê Assim gente, é tudo muito simples Mas pra você passar um fim de semana Tá ótimo ó Tem um fogãozão Aqui embaixo tem um monte de coisa pra usar Panela Prato Então não precisa de trazer nada Galera tá aqui fazendo um rango Tem um freezer Uma geladeira Aquela ali E essa vista Incrível E aí galera Tá gostando do vídeo? Não se esqueça De deixar aquele like Eu tenho vários outros ranchos Aqui próximo de Ribeirão Que eu já postei aqui no canal Então dá uma olhada aí Nos outros vídeos Tem rancho em Claraval Rifaina Ibiracica É tudo aqui na região Tá Eu vim lá de cima então Aqui tem mais essa área aqui de jogos Olha que legal As paredes Eles fizeram tudo de pedra Sabe Pra quem já foi pra São Tomé Lembra muito de São Tomé Tem essa mesa de coisa aqui Que eu esqueci o nome E essa aqui também Pra você curtir E pra todo lugar que você olha É uma linda natureza E aí a casa mesmo Onde ficam os quartos Fica lá atrás Ó Então Geralmente a baguncinha Vai ficar ali embaixo Na beira da represa A galera fica ali Fazendo churrasco Ouvindo música Música alta E aí quem quiser descansar Os quartos ficam separados Aqui na área de cima Então isso é muito bom Que Fica todo mundo Na sua vibe Quem quer curtir Curte Quem quer descansar Descansa E ninguém atrapalha Ninguém Ó Aí tem esse gramadão Aqui também Pra parar o carro Pra brincar de bola Fazer um exercício E agora Tô chegando aqui na casa Pra mostrar pra vocês Gente É um lugar bem simples Tá Vocês vão ver A casa é bem simples Mas pra gente Foi suficiente Pra passar um fim de semana Porque A gente acabou ficando mais ali Curtindo a parte da natureza E a casa Utiliza mais pra dormir Né Então vamos lá Vou mostrar aqui a casa pra vocês Vou voltar ali no comecinho E mostrar desde a chegada Como que é a visão aqui da casa Ó Então a gente entra por ali E já dá direto aqui Na parte da casa principal Tá Então tudo isso aqui é a casa Ela tem oito quartos E banheiros Eu vou contar Com vocês Mas se eu não me engano São dois ou três banheiros É Eu não vou abrir aqui Vou abrir sim Galera Ó Então esse aqui é um dos quartos A maioria sim Tem duas camas As camas são De alvenaria E ventilador Não tem Ar-condicionado Tá Somente ventilador Pra mim tá sendo suficiente Quem me conhece sabe Que eu amo ventilador Não uso muito Ar-condicionado Aqui parece que tá trancado Aqui é outro quarto Ó Tá vendo Na mesma vibe Aqui tem um banheiro Não tiver muita sorte com o tempo Tiver um tempo de chuva Dá pra curtir aqui em cima também Aí aqui Eu tô indo na Na casa principal Ó Tem essa sala E o povo gosta de Móveis de alvenaria Tem esse sofá Uma TV Uma TV que jamais vamos ligar Aqui é uma suíte Aqui outro quarto Um banheiro aqui Bem grande E aqui mais dois quartos Ó As camas daquele jeito Que eu já mostrei pra vocês E eu tô aqui E eu tô aqui nesse quarto Nós estamos aqui Galera É isso Viu É uma casa bem simples Mas tem bastante quarto Isso eu acho muito legal Porque quando você vai viajar Em galera Pô É legal Cada casal Ter o seu quarto E é isso Que nós fizemos aqui Nós estamos em Sete casais Cada casal Tá com o seu quarto Então Por mais que a gente Tá num rolê tudo junto Cada um tem a sua particularidade E isso Ao meu ver É um dos fatores Muito importante Quando você vai Reservar uma casa E viajar com a galera Esse fato de ter a sua Particularidade Um quarto só pra você Faz toda a diferença Galera É isso então Vídeo rápido Pra mostrar o rancho Pra vocês Me fala aí O que vocês acharam Se tiver alguma dúvida Pode colocar aí nos comentários Que eu respondo todo mundo E eu vou Deixar o contato Da pessoa que faz o aluguel Ou o link Aqui na descrição do vídeo Então depois dá uma olhada aí Se você Tiver interesse de alugar Pode entrar aí Nesse contato Que eu vou deixar Ou Entre em contato Diretamente comigo Só ir lá no meu Instagram Arroba Bora Viver Que eu mando o contato pra vocês Beleza galera? Encerrando então Mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever Deixar aquele like Qualquer dúvida Só colocar aí embaixo E é isso meu povo Agora eu vou curtir Esse paraíso aqui Com os meus amigos Talvez eu coloque aí Uns vídeos Do que a gente aprontou Por aqui Talvez não Porque A galera é doida Gente É isso Bora ser feliz Bora viver Bora Bora O que é isso? Agora vira Ele é assim que é o Pedrinho Caiu Aqui Certo Certo Vai Certo Ficou Certo Certo Estou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.